Estamos de volta e o sindicato que representa os produtores de etanol em Goiás informou que das 31 usinas que já estão em safra, 19 tiveram que interromper a produção por falta de óleo diesel para abastecer as máquinas utilizadas na colheita e transporte de cana-de-açúcar. Faltam também fertilizantes e insumos químicos utilizados nas indústrias. Ainda segundo a entidade, se os bloqueios nas estradas continuarem por mais dois dias, todas as usinas do Estado vão ter que interromper a produção. E no caso da comercialização de etanol, o sindicato afirmou que as distribuidoras não conseguem retirar o combustível que já compraram de dentro das usinas. Assim, a venda de etanol teve que ser suspensa.